Fala galera, quem fala aqui é o PSGames, trazendo meu vídeo aqui pra vocês, EWWE 2K para Android, vamos jogar aqui, muito legal esse jogo, eu recomendo vocês, só baixar, vocês podem ter visto o outro vídeo que eu lancei de WWE, eu não falei nada do que estava jogando, ninguém gostou direito, desculpem galera, galera, eu vou aumentar o volume, porque não apareceu direito falando aqui, agora galera, eu não vou falar porque eu vou aumentar o volume, eu não vou falar durante a luta agora, e eu não vou olhar para o Tomlaki, masoof o que a gente se esqueça, me Background most o que eu gostei ambassador, eu compartilha o nome الله em novo... osckt CDS o Gianni do Cellularha, eu fico sem recebe, EWWE 2Kowej em novo, porque umances dansa que sede, os espectadores nossos próximos já começaram, para всёmão Despite o mundo que tahamos criado, veste e animais Kat我不知道 é que o dia não seria, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.